Olha, tem três grandes multidões ali, sitiaram a gente, eles querem conquistar a cidade E pra quem não sabe, queridos, Israel é tão pequenina, que um caça sobrevoa ela em quatro minutos Ou seja, Deus não tem compromisso com coisas grandes Deus resiste ao soberbo, mas dá graça humilde A Bíblia sagrada diz, humilhai-vos diante da potente mão de Deus e Ele vos exaltará Se você se humilhar, Ele vai te levantar, porque tem um monte que está lá em cima, que Ele vai derrubar Corre o atalaia, o rei Josafá, homem de Deus Ei, homem e mulher de Deus, no dia da adversidade, Ele não entrega, Ele não joga a toalha dizendo, desisto não Ele vai pra buscar a face do Senhor, quando Ele recebe a má notícia, Ele ajunta todo o arraial E falei, vamos buscar ao Senhor, todo mundo prostrado em oração E o interessante é que havia um menino, que não se vê hoje muito dentro das igrejas, com o mesmo propósito daquele menino Ele era um dos levitas da tribo de Assaf, que era o pai dos ministros de adoração, chamado Jaaziel Ele estava no meio daquele ajuntamento, mas no coração dEle, Ele tinha um propósito Ele, Oxalá, se o Deus de Israel me quiser levantar como profeta e me usar Eu já sou levita adorador, mas eu quero ser usado também na palavra profética Eu quero ser boca de Deus na terra Ele começa a orar, e o mesmo Espírito que estava lá, está aqui nesta noite Pra esquadrinhar o teu coração, pra esquadrinhar o teu pedido e pra te dar a tua petição O Espírito de Deus desce, ele, todo revigorado Rei Josafá, povo de Judá, habitantes de Jerusalém Nesta peleja não terei de pelejar Parai, está em pé e veja o livramento do Senhor Recebeu, rei, a palavra profética Se coloca de pé, com maior autoridade daquela nação e fala Crede no Senhor Deus e estarei seguro Crede nos teus profetas e prosperarei E com a autoridade de profeta de Deus eu vou profetizar Levanta as mãos, Pai Toda ferramenta preparada do inimigo contra estas vidas Que caia por terra E toda língua que eles quis se levantar Que eles a julguem Porque esta é a tua promessa, Senhor Recebe o livramento de Deus Ele crede no Senhor Deus e estarei seguro Crede nos teus profetas e prosperarei E o interessante é que de costume Coloque de pé os dois para me ajudar a pregar Se vocês poderiam De costume Quando eles sairiam para uma peleja Era assim, fica aqui querido Na minha frente aqui assim De costume Vira para lá por favor É, de costume Aqui ó A tropa de elite de Israel É a mais bem preparada até hoje Atrás aqui O povo E aqui atrás Os levitas De costume Para uma peleja era desse jeito Só que Deus falou com o rei Josafá Ele não Eu quero diante dos armados Eu quero os levitas Adorando a santidade do Deus Todo-Poderoso Aí queridos Quando eu li esse versículo Pastor Samuel J. Martins Aí eu fui para a oração E eu falei Senhor Eu quero que o Senhor me revele O que aconteceu nesse dia Parece que eu vi Quando Deus desceu Dentro do quarto Leandro Eu falei Fala Senhor Aquilo começou a fumegar Ele aqui na glória Nesse dia foi tremendo Eu falei Como que foi Josafá Ele aí Leandro Quando eu olhei O meu servo cercado Pelo povo de Amon Moab E das montanhas de sul Ele poderia entregar a cidade Ele poderia se render Só que ele coloca os levitas Diante dos armados Para me adorar Aí eu não aguentei E falei Miguel Miguel chegue Fala Senhor Que o teu servo ouve Olha lá Miguel A eternidade Se abre Olha lá O meu filho está sitiado E aí Vai lá Você sabe o que fazer Porque a inteligência dos anjos Excede a nós Desce lá e Chup Povo de Amon Moab E das montanhas de sul Ele me disse Que ele só desembanhou a espada E assim no soldado de Amon Deu um toque E voltou para agora Chup Só que o soldado de Moab Sentiu um toque Um cutuco numa espada Ele pegou e foi no inimigo Chup Aí o outro ficou nervoso E chup Chup E daí do outro lado O povo de Deus Vamos assim ó Santo 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 Pode aceitar Alaba suribicam da Arábia Quando eles chegaram lá Só havia cadáveres Há uma diferença Há uma diferença Em quem canta Há uma diferença